Oh, Marion! Importam-se de fazer um bocado de silêncio? Graxista. Como pode um pai não se sentir responsável? Fingida. Estúpida. Sem amigos! Desiludiste-me. Eu não estou a fumar. Prestem atenção à halo, por favor. O jogo foi longe demais. Marion! Marion! Não sabem de nada. Não falem daquilo que não conhecem. Eu não estou a fumar. Eu estou a fumar. Eu estou a fumar. Eu estou a fumar.